Olá, tudo bom com você? Meu nome é Fernando e bem-vindos ao canal House to Be e bem-vindos à aula número 25 do curso do Tema Down na Shopify e na aula de hoje nós vamos aprender como personalizar a página de coleção no Tema Down mas antes já dê seu like nesse vídeo e se inscreve no canal para estar apoiando o nosso curso então a primeira coisa que vamos fazer é acessar o nosso painel aqui da plataforma do Shopify por isso já estamos aqui em shopify.com e dentro do site queremos fazer aí no lado direito superior no menu e clicar no botão fazer login, então basta clicar e agora nós vamos fazer o login com o nosso e-mail e senha ou utilizar o acesso que você já realiza então basta você acessar a sua loja Shopify e agora já dentro no painel de controle do Shopify o que iremos fazer é ir no lado esquerdo no menu lateral e vai ter uma opção chamado canais de venda e aqui vai ter a opção de loja virtual então nós iremos clicar em cima dela com isso seremos redirecionados para a página de temas e o que nós vamos fazer aqui na opção onde está escrito tema down que é o tema atual, nós iremos no lado da direita e clicaremos no botão personalizar com isso seremos redirecionados para a página de personalização do nosso tema e o que nós vamos fazer aqui nessa página é vir logo acima na barra superior no meio vai ter um menu com a opção selecionada página inicial nós vamos clicar, vai abrir um menu e no menu nós vamos vir na opção coleções então clica nela e eu posso fazer isso vir na opção coleção traço padrão então clicar então ele vai abrir a página de coleção e aqui é onde a gente pode personalizar toda essa página as personalizações em si não estão muito a opção que você pode fazer porém tem algumas coisas que você pode alterar nessa página para deixar mais agradável na sua loja então ao olhar no lado esquerdo na opção aqui do modelo nós temos duas principais guias o banner da coleção e a grade de produtos o banner da coleção é a parte superior onde por exemplo aqui está com o título de camisetas então vamos clicar do lado da direita ele vai mostrar em que no banner da coleção você pode exibir a descrição da coleção caso a coleção tenha uma descrição como ela não tem ela mostra apenas o nome de camisetas porém se tivesse uma descrição ela ia mostrar e também uma opção de exibir a imagem da coleção então se a sua coleção tiver alguma imagem configurada ele vai exibir aqui e aí você pode colocar em cada coleção uma imagem diferente ao seu critério desde que ele tenha a proporção de 16x9 para ter basicamente o tamanho de um banner então você pode escolher eu vou deixar os dois modos ativados porque mesmo se tiver descrição ou imagem eu não quero mostrar eu quero deixar apenas com o título mesmo a gente pode escolher a opção da esquema de cores então a cor do fundo a gente pode alterar para a cor do fundo que a gente preferir ficando então ao nosso critério e eu vou deixar o padrão que é o plano de fundo 1 que é o mesmo plano de fundo do resto da página de coleção e na opção configurações o tema aqui a gente tem a opção de compensação vertical onde aumentar ou diminuir ele vai fazer a configuração em relação a imagem do banner então eu não vou mexer nisso vou deixar o padrão que é 10 após a configuração do banner da coleção agora a gente tem a grade de produtos que de fato é a parte onde vai mostrar as nossas imagens então a primeira coisa que a gente pode escolher vai ser produtos por página então aqui você pode selecionar quantos produtos vão ser exibidos em cada página se passar do número de produtos selecionados vai ter o botãozinho lá para mudar para a página 2, 3, 4 e aí em diante da coleção então ele vai do número 8 de produtos até 24 produtos na mesma página como eu só tenho 3 ele acaba só mostrando apenas os 3 tem a opção de número de colunas do desktop então você pode escolher quantas colunas serão exibidas então se você botar um número menor as imagens vão ficar maiores e se colocar um número maior as produtos vão ficar menores após isso a gente tem a opção do cartão do produto e aqui no cartão do produto você pode escolher a proporção da imagem por padrão ele vem como adaptar a imagem ou seja se a imagem for retangular ele vai adaptar e deixar ela da melhor forma possível porém eu recomendo colocar a opção quadrada claro que as imagens quando eu adicionei já eram quadradas porém se ela estiver em outra proporção ela vai deixar quadrada vai deixar padrão para todas as imagens e não vai ficar uma imagem maior que a outra abaixo temos a opção de exibir segunda imagem ao passar o cursor se a gente colocar a imagem ele só vai aumentar um pouquinho a imagem para dar um efeito porém se eu botar exibir segunda imagem ao passar o cursor quando eu colocar ele vai alterar o produto e vai colocar a segunda imagem disponível eu vou deixar essa opção temos a opção de utilizar exibir o fabricante então aqui você pode colocar a opção do fabricante exibir a avaliação do produto se você quiser mostrar as estrelinhas do produto você pode porém aí você precisa ter configurado o aplicativo de avaliações do próprio Shopify eu vou deixar desativado porque eu prefiro outro aplicativo de avaliações então aqui mesmo se a gente for configurar a estrela não vai ser nesse botão e também temos a opção habilitar botão para adicionar rapidamente ao clicar então ele já vai mostrar o botão de compra já ou escolher opções caso for um produto com variações abaixo temos a opção de filtragem e organização e essa parte basicamente é o que mostra logo acima dos produtos então vai ter o filtro e aqui a pessoa pode escolher para o filtro do que tem estoque que está fora o valor de quanto para quanto ordenar por mais vendidos ou por ordem e que você pode escolher se você quer habilitar a opção de filtragem se você quer deixar lá no horizontal ou seja em cima dos produtos ou na vertical então vai ficar uma barra lateral e os produtos na direita ou um menu deslizante que aqui vai ficar a pessoa vai clicar e ele vai mostrar você pode escolher o que achar melhor eu gosto bastante do vertical também porém eu vou deixar a opção de horizontal e também tem a opção de habilitar organização que você vai habilitar se a pessoa pode organizar por mais vendidos a ordem alfabética preço tudo mais em seguida nós temos a opção para layout para dispositivos móveis então aqui do lado da direita superior no ícone de computador a gente pode alterar para o ícone de celular que é dispositivos móveis ele vai aparecer então ele aparece como duas colunas porém eu gosto principalmente da opção de uma coluna ou seja cada produto fica separadamente e fica melhor para visualizar quando está no celular não vai ficar muito pequeno então eu vou deixar assim mesmo e a última configuração dessa parte é o preenchimento da sessão e aqui no preenchimento você pode escolher o espaçamento superior e inferior aí basta você mudar os pixels ele vai diminuir o espaçamento ou vai aumentar conforme você configurar e fica ao seu critério abaixo nós temos configurações do tema e aqui nas configurações do tema o que vai basicamente mudar é o design do cartão individual então a gente pode mudar o estilo do padrão que é esse aqui para o cartão onde no cartão vai ficar uma cor de fundo diferente ele vai ficar como se fosse um cartão mesmo com o produto em cima e você também pode alterar a cor desse fundo e colocar a cor desejada conforme você achar melhor e eu vou deixar o padrão e você também pode aumentar ou diminuir a largura da página temos a opção de posições do cartão porém eu não vou mexer em nada disso aqui e por fim a opção aqui que eu recomendo tirar é exibir o código da moeda aqui vai mostrar então o R com cifrão, aí o valor e depois o código BRL que seria do real brasileiro porém eu vou desativar só para deixar o valor em reais para tirar esse BLR prontinho, após tirar agora a gente já configurou corretamente a nossa página de coleção com a parte de coleção você pode colocar alguns adicionais abaixo caso você queira deixar seções no lado da esquerda na opção modelo tem o botão adicionar seção e aqui em adicionar seção você tem diversas coisas que você pode colocar então como foi para personalizar as outras páginas do Shopify você também tem com a opção de multicoluna que você pode estar colocando com informações você pode colocar um Rick Test com textos, você pode colocar produtos em destaque, coleções em destaque aqui você pode configurar e adicionar diversas seções eu recomendo que caso você queira deixar algo mais robusto, com mais informações você pode adicionar as seções e você pode adicionar uma por uma para ver como funciona e tudo que você adicionar ele vai ter as configurações aqui no lado da direita para você mudar e deixar da maneira que preferir eu sempre gosto de deixar a parte das coleções bem nítidas sem muitas informações, sem muitas coisas dessas, apenas os produtos que a pessoa acessou a coleção ela vai ver de fato os produtos que ela quer comprar e essas partes seções ela fica padrão para todas as coleções então você não consegue personalizar aqui por essa opção o que vai ficar em cada coleção diferente então vamos deixar assim por padrão com isso agora as coleções em geral já está configurado cada coleção vai ficar nesse modelo porém a gente pode vir novamente na barra superior, clicar nela e alterar para a opção de lista de coleções ao clicar a gente vai mostrar uma página onde a lista de coleções vai mostrar uma página com todas as coleções que você tem disponíveis então aqui no lado esquerdo no menu na opção de modelo nós temos página da lista de coleção ao clicar do lado da direita a gente vai ter a configuração para fazer aqui nessa configuração a primeira coisa que a gente pode mudar é o título que está como Collections eu vou clicar e alterar para categorias e após alterar o título nós podemos escolher a opção de ordenar coleções aqui você pode colocar ordem alfabética data de mais recentes primeiros, mais antigos contagem de produtos e você pode colocar e organizar como você preferir tem a opção de proporção da imagem que por padrão é quadrado porém você pode botar retrato aí caso a coleção não tiver uma imagem padrão que no caso essa não tem vai ser utilizado de um dos produtos dessa coleção ou adaptar a imagem também eu vou deixar quadrado temos a opção também de escolher o número de colunas para mostrar no desktop e eu vou deixar a opção de quatro colunas em seguida nós temos a opção de layout em dispositivos móveis que é a mesma coisa que ele vai mostrar duas colunas eu vou alterar para uma então cada coleção vai ficar numa coluna separadamente e ao escolher a opção de layout em dispositivos móveis a gente termina as configurações aqui da página de lista de coleções e também assim como na página das coleções aqui você pode estar adicionando as seções e estar configurando informações adicionando mais funções conforme você preferir aí você pode colocar um a um como ficar da sua preferência porém eu vou deixar o básico assim e também essa página muito poucas pessoas vão estar acessando então vamos deixar assim como está mesmo então com isso agora a gente já personalizou a opção da página de coleções e a página de lista de coleções e após fazer toda essa personalização nós vamos salvar para não perder nenhuma alteração então basta vir no lado da direita superior e clicar no botão salvar e prontinho com isso salvo agora as coleções já estão corretamente na nossa loja e se você acessar qualquer coleção ela já vai estar aparecendo conforme você personalizou e agora você conseguiu deixar a página de coleção de acordo com a sua loja Shopify então essa foi a aula eu espero que essa aula tenha lhe ajudado se lhe ajudou eu peço então que por favor novamente deixe seu like nesse vídeo e se inscreve no canal para estar apoiando esse e os futuros cursos aqui no Host2B nos vemos na próxima aula e tchau Tchau Tchau